Um ponto de encontro entre inúmeras ideias e pessoas de ação. Assim, podemos definir a Feira do Empreendedor 2010, promovida pelo Sebrae Santa Catarina. O maior evento do Estado, voltado para empresários e futuros empreendedores, com uma programação completa, palestras, exposição de produtos e serviços, oficinas, consultoria e eventos especiais. Durante o evento, o número de informações repassadas foi de 16.576 nas videotecas, bibliotecas e painéis com ideias de negócios. Via internet, o Sebrae Santa Catarina atendeu mais de 7 mil internautas. O total de visitantes foi de 17 mil pessoas recorrendo a diversos serviços e produtos, o que gerou um número expressivo de 43.780 atendimentos. 15% a mais que a edição anterior do evento. Números estes que transformam Santa Catarina num Estado modelo. Um modelo que tem 99% das nossas empresas são microempresas. Ou seja, um modelo que precisa ser preservado, porque ele faz com que esse Estado realmente seja uma grife até internacional. Para o Sebrae, o maior resultado da Feira do Empreendedor é após o evento. A expectativa que se tem é que depois da feira, os resultados continuem a fazer a diferença no empreendedorismo catarinense. Essa, sem dúvida, vai ser uma marca histórica que o Sebrae deixará para o Estado de Santa Catarina. A Feira do Empreendedor é referência em todo o cenário nacional. Desde sua primeira edição, em 1994, na cidade de Blumenau, o Sebrae tem revelado o lado empreendedor do Estado de Santa Catarina. A edição 2010 foi realizada em Joinville, com 11 mil metros quadrados de área montada, oferecendo aos visitantes uma estrutura completa, com ideias e informações empreendedoras. Uma busca constante pelo conhecimento. Uma grande sensação trazer esse pessoal para cá, exatamente para articular os alunos a buscarem uma nova forma de buscar criar o empreendimento. E, acima de tudo, visualizar um pouquinho desse cenário tão dinâmico, que nesse momento você pode estar visualizando, traz palestras, workshops, e também na parte das exposições de empresas mesmo. O Sebrae Santa Catarina aproveitou a edição 2010 da Feira do Empreendedor para apresentar inúmeras novidades. Entre elas, o programa Varejo Fácil, apresentando soluções à distância aos empreendedores por meio de comunicação digital. O público-alvo principal desse programa é o empresário do comércio varejista e que precisa aprofundar seus conhecimentos nesses temas de gestão abordados no programa. O programa Varejo Fácil é uma parceria entre os empreendedores varejistas, o Sebrae Santa Catarina e a FCDL. Isso vem a capacitar o lojista catarinense que, às vezes, até pela distância, não tem a possibilidade de ter a participação nesses tipos de cursos. Todos os canais, formas e ferramentas de comunicação digital estão sendo empregados para prestar à sociedade catarinense e aos agentes econômicos toda a assistência possível. Prova disso é o Sebrae Fácil, recém-criado em Santa Catarina. O objetivo do projeto é possibilitar que a população acesse as novas redes criadas na internet para se relacionar com o Sebrae de forma interativa e colaborativa. Muitas das pessoas que passaram aqui terão a possibilidade, através do Sebrae Fácil e uma série de outras soluções que nós implantamos e lançamos aqui, de continuar consumindo o Sebrae, continuar tratando com o Sebrae as questões relacionadas ao planejamento e à gestão de um pequeno negócio. Outra novidade foi a apresentação de um portal de compras eletrônicas, o Rede Empresas. A proposta do Rede Empresas é aproximar as micro e pequenas empresas de Santa Catarina de grandes fornecedores. As grandes empresas vão poder acessar o portal, colocar os produtos que têm necessidade de comprar e as pequenas empresas vão poder fornecer esse produto para essas empresas. Sucesso também foi a utilização do canal Mobile Solutions, uma tecnologia inovadora que permitiu aos participantes realizarem acompanhamento de programação e até garantir acesso à feira e às palestras oferecidas. Precisamos saber quais são as tendências do mercado. Outro espaço específico marcou presença nesta edição. Um encontro entre empresas já consolidadas no mercado, trocando ideias e experiências vividas diariamente. E é esse o objetivo do Encontro dos Empresariais, que é uma das cinco soluções do Programa Sebrae para Empresas Avançadas. É poder trocar ideias, experiências, informações e com isso conquistar um diferencial. Nos corredores da feira podemos encontrar muitas histórias. Histórias de quem ainda está no sonho. Eu pretendo ser engenheiro civil. Para quem já sabe o que quer. Uma clínica de fisioterapia, né? Para quem ainda está sem ideias. Ideias a gente não tem, viemos buscar ideias aqui, né? Ou até para quem teve a oportunidade e soube tirar proveito dela. Eu participei da Feira do Empreendedor em Florianópolis, em 2006, fazendo bastante dos cursos e as oficinas que foram oferecidas pelo Sebrae. E daí eu comecei a pensar que poderia me fazer entrar para o ramo dos empresários. A história de Rafaela é o que podemos chamar de case de sucesso. Com o esforço e vontade de empreender, Rafaela caminhou passo a passo com o auxílio constante do Sebrae Santa Catarina. E hoje é proprietária da Rafaela Andrade Acessórios. E lá estava ela, participando da edição 2010 da Feira do Empreendedor. Ah, é uma sensação de realização e gratidão, né? Pela existência do Sebrae, porque atualmente eu posso perceber que, se não fosse o Sebrae, eu não sei o que teria acontecido com o meu sonho. Talvez tivesse parado no momento em que eu fiz, né? Para mim mesma e tratei como hobby. E através desse incentivo, foi que eu consegui transformar o meu sonho em realidade. Expositores dos variados segmentos reconhecem o resultado positivo da feira para o seu próprio negócio e para o desenvolvimento e economia do país. Para nós está sendo bem interessante, porque o nosso público é um micro e pequeno empresário, ou um empreendedor individual, ou autônomo. Nós agradecemos a oportunidade do Sebrae ter nos convidado para participar da Feira do Empreendedor. Nós atendemos o público, assim, do Estado todo. Principalmente a divulgação do nosso produto, apresentar a nossa loja, o nosso serviço que estamos oferecendo, e também fazer parcerias quanto a novos representantes, lojas que tenham interesse em revender nosso produto. Tem muita gente visitando o stand. Eu acredito que a gente vai conseguir sair daqui pelo menos com uns 30 novos consultores. Isso para nós é ótimo. No vão central do evento, consultores do Sebrae puderam esclarecer dúvidas dos empresários e candidatos a empresários. Perfeita, cara. Me esclareceu muita dúvida. Então, para a gente não se aventurar, a gente está procurando uma coisa mais sólida. Tudo ficou mais claro. Tudo, tudo, tudo mesmo. Eu tinha ideias de como abrir uma clínica, mas não sabia a parte burocrática. O pessoal quer saber quanto investe, quanto tem que vender, qual é o ponto de equilíbrio, ou seja, quando que a empresa se paga. Uma nova geração de empreendedores está para surgir. Abrela não há limite de idade nem de criatividade. O que você já viu na feira e que, de repente, poderá te ajudar em ser uma futura empreendedora? As coisas de tecnologia. É muito show. Dá para ver como a gente pode aprender as coisas, assim, para poder se formar mais na frente, tipo, um futuro melhor. É muito importante a gente envolver o adolescente, o jovem, no processo de conhecimento, inserir ele no mundo do empreendedorismo. Então, trazer os alunos para cá e mostrar a feira, falar sobre o trabalho do SEBRAE, sobre o incentivo que nós temos ao empreendedorismo, é de suma importância nesse processo. Tipo aquela boutique móvel, tipo, daí pode fazer até uma engenharia móvel. Durante os quatro dias do evento, o público também pôde conferir o espaço do agronegócio, artesanato e gastronomia, valorizando a cultura germânica, espaço de degustação, oficinas demonstrativas, loja de artesanato e armazém do agronegócio. Através da feira do empreendedor. E dentro desses projetos, a gente capacita para que melhor ele apresente seu produto. O trabalho de trazer o artesanato, de trazer o artesão, até uma... Santa Catarina é um celeiro de boas e produtivas ideias. O papel do SEBRAE é fomentar e revolucionar constantemente as ações empreendedoras. Com isso, a Feira do Empreendedor é um sucesso na sua essência. Colocar frente a frente oportunidades e ações. E a participação efetiva dos apoiadores da feira é de suma importância. Um resultado que apresenta satisfação e surpresas. Me impressionei, sabendo que por hoje passaram aproximadamente 52 ônibus pelo estacionamento da Expoville. Isso é de grande valia. É uma feira como essa. É fundamental o banco estar presente para que possa entender quais são as novas tendências de mercado. O que o pequeno e médio empresário está buscando. Quais são as suas necessidades. É uma razão fundamental do trabalho da gente enquanto banco e sendo do Brasil estar presente em todas as iniciativas que promovem desenvolvimento. Temos uma parceria histórica com o SEBRAE. Em um evento dessa natureza, onde se encontram pessoas de iniciativa, pessoas de ação. Uma boa ideia é fazer dela um projeto de sucesso e ajudar a fomentar o desenvolvimento do Brasil. Feira do Empreendedor 2010. Tudo o que você precisa para abrir ou ampliar seu negócio.